Bom dia, boa tarde, boa noite, essa aqui é mais uma live batendo um papo aí, querendo saber como que o pessoal tem trabalhado aí em diversos setores do rap, do hip hop, então eu converso com quem tá gravando bastante, pra saber como é que o pessoal tá fazendo clipe, com quem batalha muito, eu converso pra saber como é que o pessoal tem batalhado, ontem eu conversei com o Treze sobre a questão até do mercado do rap, fora, para além de fazer música, né, tô falando sobre o canal dele, a questão de ser o primeiro canal sobre o React do Brasil, e hoje vamos conversar com o Bob Treze, que é um grande organizador, um grande movimentador cultural, né, o apresentador da Batalha da Aldeia, um dos idealizadores, assim como eu, também veio do interior pra explorar São Paulo, tô no interior de volta, ele segue firme lá em São Paulo, mandando um salve aqui pra Lucas Souza, salve Lucas Souza, um abraço, então se você organiza algum tipo de evento, se você organiza alguma modalidade de evento, se você tem um canal, se o seu negócio depende de vários canais, de vários tipos de organização, eu acho que essa aqui vai ser uma live legal, se você quer começar uma batalha, se você quer começar um evento cultural na sua cidade, no seu bairro, acho que essa é uma live interessante, e é isso aí, vão chegando aí, que daqui a pouco tem o Bob Treze, salve aos Henriques, dois Henriques na live, é isso aí, quem vê que tem dois Henriques na live, até pensa que deve ser uma live de mil pessoas, né, mas é coincidência mesmo, nós estamos em seis, poucos e bons, na paz, da hora, salve bolado e comp, na paz, da hora, e é isso aí, daqui a pouco o Bob Treze tá na casa, nós vamos trocar várias ideias, o negócio vai ser massa, salve Giovanni Canto, como é que tá essa força, firmeza total, bolado comp, tô na paz também, bastante, parece que depois do, depois do, do nosso isolamento aí, por causa do coronavírus, parece que eu tô trabalhando mais do que, do que antes, é que o meu trabalho é bastante online, né, agora não teve, salve Bob Treze, entra aí na live, meu mano, pra eu aceitar você aqui, a gente trocar uma ideia aqui, sobre várias, vários corres, da hora, a gente vai trocar ideia aqui, sobre, cara, eu quero trocar uma ideia, assim, que, sobre essa parada organizacional, tá ligado, acho que, a aldeia tem vários, vários pontos positivos aí, lida com várias, com vários, com vários meios, de, de se promover, e de se lidar com um evento, né, e, só que eu vou esperar ele entrar, pra falar mais sobre isso, entra aí Bob, logo que você entra, aparece um botão aí, pra você entrar na live, se tiver rolando, se tiver, volta pra cima aí, que você acha o botão aí, visualizar, ah, moleque, agora sim, aparece, quem sou eu, agora vai, salve, meu irmão, salve, monstrão, como que você tá, irmãozão? Tô bem, graças a Deus, e você? Graças a Deus, mano, tá aí naquela, né, correria sagrada, sem poder fazer muito, mas fazendo, graças a Deus. Pode crer. como vocês trabalham muito com internet, aposto que depois da quarentena aí, tem umas coisas que não dá pra vocês fazerem, mas que vocês estão tirando um atraso que não acaba mais também de coisas fazer. Real, velho, real. Queria deixar um salve aí pra todo mundo que tá online aí, primeiramente, tá ligado? Hoje vamos tá trocando uma ideia aqui com o Garnet, velho, Garnet que é uma referência pra todos nós, né, mano, que tá no mundo do freestyle, do rap, e porra, mano, é isso aí que você falou, irmão, a gente tá impedido de fazer muita coisa, como nossas batalhas semanais, porém, organizando a empresa, né, velho, organizando a casa, mano, deixando tudo redondinho, buscando novas parcerias, fazer a coisa andar, velho, porque tem muita coisa pra arrumar dentro da casa ainda, tá ligado? Pode crer. Pô, eu acho muito massa o corre de vocês aí, da aldeia, pelo fato de vocês, não sei se o público, talvez a maioria do público não saiba, mas que vocês correm por várias vias, internet, proac, editais, gravação, e eu queria que você contasse pra quem quer, de repente, começar uma cena, como que vocês chegaram num nível razoável de organização, onde cada um tem a sua função, e quem que, se tem uma hierarquia, tem um movimento assim. Vamos ver, se o Bob vai voltar daqui a pouco. O Bob caiu. Agora ele tá voltando. vamos ver. Agora ele tá voltando. Perdão. Vai, irmão. A net aqui tá daquele jeito, mano. Com todo mundo, eu acho, né, velho, por conta de... Todo mundo tá em casa, velho. Sim. E também, até eu, quando eu vou colocar um patrocinado aí pra semana da jornada, ele fala, a aceitação do patrocinado pode demorar mais por conta do corona, velho. Você acredita? Caraca, até isso. Até isso, tá embaçado. Não tá mole, não, mano. Não tá fácil, não. Você lembra da pergunta? Você tava formulando ainda, você tava falando ainda. Pode continuar, irmão. Ah, demorou. Demorou. Queria que você explicasse pra nós aí, principalmente pra molecada que vai além, porque eu sei que você foi MC um dia, mas pensou, pô, tem que ter evento, tem que ter casa, tem que ter lugar físico, tem que ter organização, tem que ter quem faça tal coisa. Como que vocês fazem isso, sabendo que a Batalha da Aldeia, ela tem a parte dos editais, do Proac, tem a parte da internet, tem os MCs, tem a gravadora, e como que vocês organizam tudo isso entre vocês pra fazer funcionar? Então, você chegou num ponto bem crucial, porque, cara, pra gente chegar numa afinidade, numa sincronia, e numa estabilidade emocional e profissional dentro da equipe, cara, foram mais de dois anos pé de guerra, tá ligado? Sim. Porque a gente tá trabalhando a todo instante, não só dentro da batalha, ali na organização, mas lidando com pessoas, lidando com MCs, lidando com o público, e, cara, foi muito, muito, muito difícil no começo por conta da gente não saber nada, cara, amadorismo, só queria fazer e não sabia como, mas ia bater a cabeça, ia atrás, mano, ia buscar informação, sempre buscando também pessoas capazes de fazer aquilo, porque ninguém consegue fazer tudo ao mesmo tempo e consegue dar conta de tudo. Então, o espírito de equipe dentro da Batalha da Aldeia foi o essencial. Eu fundei a batalha junto com o Giovanni e, na quarta edição, já tinha aparecido um rapaz querendo ajudar, tá ligado? Ele chamava a sigla, eu falei, pô, irmão, bora a sigla, vamos participar aí, mano, vamos ajudar. Porque eu sabia que era uma pessoa que tava ali querendo ajudar o movimento e não tinha ninguém pra me ajudar também. Aí, na quinta edição, apareceu o Lucão, falou, meu, você tá precisando de um apoio aí na filmagem? A gente podia fazer um canal, tal. O que você acha? Eu falei, bora, mano, vamos aí. Logo de cara, eu já fui aceitando, não fui egoísta. Falar, não, mano, eu fundei esse bagulho, esse bagulho é meu e já era, não precisa de ninguém. Não, brother, bagulho, se tem pessoa querendo ajudar, vamos pra cima, tá ligado? Aham. Só sei que, cara, na décima edição, a gente começou a filmar na sexta edição. Na décima edição, a gente já tava fazendo compilation do Tiaguinho, porque uma edição não tinha saído áudio. O Rafael tinha sido campeão de 2 a 0 em todas as batalhas e não tínhamos arquivo de áudio. Os vídeos saíram, mas tava tudo mudo. A gente falou, fudeu, e agora? A gente falou assim, ah, meu, pra não ficar o canal sem conteúdo, vamos fazer uma compilation aí de algum MC. Aí a gente escolheu o Tiaguinho, né? O Tiaguinho tava ali com algumas batalhas boas, ali na batalha na quadra, tinha filmado, tinha uma no Santa, algumas na aldeia já, no comecinho. E aí, a gente fez um compilation. Do Tiaguinho. E na época, nós patrocinamos 200 reais no Facebook. Tá ligado? E, cara, eu vi que você fez entrevista com o Z3, cara, e o nosso destino cruzou com o Z3 nessa época, tá ligado? Porque o Z3, ele tava bem no começo das reações dele e tava bombando. Ele já começou bem o Z3, ele já começou voando no ramo dos reacts. E aí, a gente colocou lá 200 reais no Facebook e lançamos a componente do Tiaguinho. e por ele ser criança na época, nossos vídeos não batiam nem 100 visualizações na época, não batia nada. Afinal, batia 100 visualizações, mas gritava de alegria, ficava mó felizão. Aí, essa componente do Tiaguinho deu certo no Facebook e tava batendo o quê? 15 mil visualizações. E nós, porra, velho, fissuradaço já de felicidade. Caralho, velho, bateu. porque a gente sabia que a gente tinha investido também do Zentão em umas páginas de rap, era a sessão de rap na época, rap nacional. A gente investiu 100 reais em cada uma ali. E deu certo, cara. Só que aí, o Tiaguinho tava na fase classificatória do regional pra ir pro nacional. E ele espancou Moita Treta no Santa Cruz. Foi quando o Z3 fez uma reação dele. Tá ligado, mano? Isso a gente tava no comecinho da BDA, cara. Aí o Z3 fez uma react da batalha do Tiaguinho contra o Moita e todo mundo queria ver o Tiaguinho, velho. Aí quando todo mundo ia buscar as batalhas do Tiaguinho, tava tudo no nosso canal. Aí o pessoal foi atrás do Tiaguinho e já começou a conhecer um monte de MC da hora, tá ligado, mano? Já conheceu o Leozinho, conheceu o Kant, conheceu o Mot, conheceu o Refel, conheceu, mano, vários monstros ao mesmo tempo que foram atrás do Tiaguinho. Ele falou, caralho, o que é essa batalha aqui, mano? Nossa, eles filmam? Poxa, qualidade zero, brother. A gente filmava de celular, depois quebrou a GoPro, a gente tinha uma GoProzinha. Aí quebrou a GoPro, fomos pro celular, depois o Alvarenga, mano. O Alvarenga, mano, ele era MC, ele filmava as batalhas e ele trabalhava no hospital. e o Alvarenga, ele subia as batalhas da internet, tá ligado, mano? Do hospital, mano. E o hospital começou a ver lá as taxas de upgrade muito altas, velho. Quem que tá usando o computador pra subir aqui? Foram descobrir o Alva, mano. Ele foi despedido, irmão, por causa da batalha, mano. Caralho, velho. Tá ligado? Então, no começo de tudo ali era o coletivo total, mano. Era todo mundo trabalhando ali, tipo, mano, sem retorno algum, tá ligado? E, porra, amor 100%. Eu investi muita grana na batalha da aldeia, o Lucão investiu muita grana na batalha da aldeia, o Giovanni, que foi um dos fundadores junto comigo, dois acertos dele de emprego foi pra dentro da batalha da aldeia, tá ligado? Mas investimos muita grana na B&A, sabe? E trabalhamos pesado. E a gente foi ter retorno financeiro depois de três anos. Salariar ali, ter um retorno financeiro ali, sabe? E muita gente, muita gente, cara, ajudou pra caralho, mano. Mas muitas pessoas não formaram um espírito de equipe, tá ligado, mano? A equipe, ela não é feita. A equipe, ela trabalha os outros dias da semana também. Deu uma travada aqui, tô esperando estabilizar. Tá dando pra ouvir aí? Travou aqui? Normalizou? Eita, eu tô vendo você, mas ele tá carregando e recarregando. Vamos ver se estabiliza. A imagem tá estabilizando e tá sem som. Vamos ver. Ixi, tá sem som. Você quer começar a live de novo? Tá. O Bob saiu aqui e ele vai voltar de novo aqui porque deu uma desestabilizada. Vamos ver se a parada volta aqui. Conversando aqui com o Bob 13 sobre o início da aldeia aqui. Tô aproveitando aqui que ele tá saindo e entrando pra eu ver aqui alguns comentários. Vou ver aqui. Caramba, muitos comentários. não para mais de rolar pra baixo. Um salve pra Portugal. Portugal tá na casa? Deixa eu aceitar o Bob aqui de novo. Tô procurando aqui a transmissão do Bob que começou a rodar vários aqui. Vamos lá. Bob 13 aceitar adicionar agora sim. Rodou vários comentários aí. Subiu. Um salve pra Rio Grande do Sul aí que tá na casa. E aí, Bob? Caraca, voltamos aí, família. Voltamos. O bate-papo tá pesado por isso que tá caindo. É isso. Mas eu saquei assim. Tipo, eu vou falar aqui o que eu ouvi. Aí se você faltar alguma coisa você complementa. Teve a parada do Alvo que ele tava subindo os vídeos. Foi o Lucão que foi despedido que pegou dois acertos de trampo e colocou na batalha? O GZ. O GZ. O Lucão também. Tanto o Lucão quanto eu quanto o GZ colocamos os acertos dos nossos trabalhos pra dentro da BDA pra investir em equipamento. Investir no que precisasse. Tá ligado, mano? Pra tudo, velho. Pra tudo mesmo. Trazer emissi de fora porque a gente não recebia pelo canal ainda. O canal não monetizava ainda. Sim. Então, na 30ª edição, na edição 30, a gente já tava trazendo o Johnny, trazendo o César, trazendo o Samurai, Nego Drama, trazendo o Dudu, 90. Nas primeiras edições a gente já tava investindo no nosso bolso, colocando grana pra caralho porque os moleques eles tinham que se alimentar, mano. Tinha arrumado lugar pra eles ficarem, mano. Era mó correria, caralho. Tá ligado? E a equipe BDA, mano, não é só de terça-feira. Eita, porra. Travou aqui. Tá ouvindo aí? Eu não tô vendo, mas eu tô ouvindo. A sua imagem tá travada, mas sua voz tá chegando. Agora tá ao contrário. Agora a sua imagem tá chegando e sua voz não. Será que você tem um lugar mais perto do... O Bob saiu aqui. Rapaziada, ajuda a gente a identificar se a internet é do Bob ou se é a minha. Porque, pelo menos, se a minha internet aqui trava, eu não consigo... Eu não consigo identificar. Bob fica perto do roteador. Bob tá mudo. Ô, Bob, pessoal, você tá mudo? Agora você voltou. Eu tô perto do roteador. Pediram pra você ficar mais perto do roteador. do roteador. Você acha que rola você ficar mais perto do roteador? agora sim. Voltamos. Eu acho que é a sua mesmo, Bob. Que tá caindo. Agora eu acho que vai. Você acha que agora vai? Agora eu acho que vai. Pô, pode crer. Agora vai. Mano, mas a lição ficou. A lição ficou que é o seguinte. Vocês investiram, vocês plantaram na terra sem ficar pensando no plantio. Vocês deram o que vocês tinham. Às vezes, sem um conhecer tanto o outro, sem saber o que ia dar, vocês só fizeram o que tinha que fazer. Né? Sim. E você é um cara mais ou menos... Inclusive, teve pessoas que entrou na equipe e saíram da equipe. Normal. Isso em todas as equipes, tá ligado, mano? Acontece, mano. Teve bastante pessoa que entrou pra ajudar, não se adaptava, porque a gente é full time, mano. A gente se dedica 24, 48 nessa parada. E foi desde sempre, desde sempre. E muitas pessoas só iam de terça-feira na batalha e achavam que aquilo ali já era estar trabalhando, mano. Não. Nosso trabalho era além das terças-feiras. Era um trabalho de estar no brainstorm ali, pensando em estratégias de como fazer a parada dar certo, tá ligado, mano? De como interagir mais nosso público, do que que eles gostam, de quem que eles querem. Era sempre alguma coisa baseada no crescimento da comunidade, tá? Então, a gente, tipo, trabalhou pra caramba, mano. E brigava pra caralho também, mano. Brigava, mano. E tipo, porra, mano, é mal isso, tá ligado? Só que é assim, é sempre pensando no pró maior, tá ligado? O ego fica de lado nessas horas. Quando vai falar sobre alguma coisa da batalha, não é porque é um ou outro, mano, que tá fazendo alguma coisa que tá certo. Não, mano. Se tá errado, mano, tá prejudicando o movimento, tá errado, brother. Se prejudicando o movimento, tá sendo escuro, mano, baixa a cabeça e fica quieto, mano. Porque eu já ri muitas vezes, já levei oreiada da equipe, já dei oreiada. É normal, mano. Isso daí, todo mundo tá ali, mano, em altos e baixos. A equipe mesmo, cara, você vê que, tipo, todo mundo precisa estar bem. Quando tem uma pessoa que não tá bem dentro da equipe, mano, o rendimento da equipe inteira cai. A gente perde um membro ali por alguma depressão, alguma parada financeira, alguma coisa que acontece dentro da equipe, mano. Uma pessoa já desmotiva uma outra parte. Então, sempre, é aquela parada de estar se abraçando, velho. Falar assim, meu, vamos deixar você cair, tá ligado, mano? Nós estamos aqui, velho. Então, a gente criou esse ambiente de família, tá ligado, mano? Essa sincronia, mano. Esse bagulho de estar ali pela outra pessoa que, mano, foi sincronia, mano. Essa evolução da nossa equipe. Porque, cara, teve uma época da batalha que tava tudo bem. Tava tudo maravilhas, mano. A batalha só crescendo, só crescendo, mas o Bob 13 tava morrendo por dentro, velho. Sim. Tá ligado, mano? Minha erva caiu, mano. Meu bigode, tá ligado? Eu ficava com várias falhas na sobrancelha. Minha sobrancelha caiu também por causa de estresse. Dormia mal, comia mal. Eu tive, filha, gravidez aí da minha esposa foi um estresse. Tipo, várias paradas juntou, velho. Porque minha vida aconteceu muito rápido. Eu tava em Tupã, lá no interior, e do nada eu tava vindo à capital já com o bagulho em menos de um ano já bombando. Eu não me adaptei da melhor forma. Eu me adaptei no sofrimento mesmo, tá ligado? Foi nos trancos. Mas aí, respondendo a pergunta mesmo pra finalizar, o que a galera pode fazer, mano, pra começar um movimento, cara, do zero, primeiro, é buscar pessoas que gostam de fazer a parada acontecer. E não chamar um monte de MC pra fazer uma batalha. Não, velho. Tá errado, bro. Sim. E eu acho que um ponto positivo e diferente de outras batalhas que deu certo a BDA é que dentro da equipe eu sou o único MC, tá ligado, mano? As outras pessoas são especialistas em outras paradas. Tá ligado? Sim. Então, velho, eu como mestre de cerimônia, como um membro ali do Hip Hop Ativo, mano, eu busquei pessoa que manjava de YouTube, eu busquei pessoa que manjava de fotografia, pessoa que manjava de edição, uma pessoa que manjava de produção, uma pessoa que manjava de comunicação com o público, tá ligado, mano? E foi assim que a gente se estruturou. E se a pessoa não sabia, pelo menos ela tinha vontade e aprendia e se virava, mano. Ó aqui, ó, o JP aqui, ó. Tá trabalhando aqui, ó. Nossa, isso, mano. Tá especialista no quê? Live, mano. Virou um especialista em lives, mano. Tá ligado, mano? Que louco, mano. Dá onda. Estudando pra caralho, mano. Tá aprendendo pra porra. Tamo com um programa semanal aqui todo dia. Agora vai ter programa ao vivo dentro da Twitch também, ó. E tá montando aqui o quadro de nosso overlay, né? Nosso layout. Entendi, nossa, mano. Muito massa. E eu, inclusive, eu falei isso com o Z3 ontem, que a gente tava até resgatando uma frase do Slim Remografia, que ele falava que a cena ia crescer quando tivesse pessoas que não eram MCs trabalhando nas suas áreas pelo hip-hop. E tá aí a prova. Né? Tá aí a prova, brother. Isso, mano. Porque cada um sabe um pouquinho, junta lá na frente, cria um brainstorm da hora, mano. E é isso. Não é ditatorial. Existe uma hierarquia, claro, né, mano? Igual você perguntou também se existe uma hierarquia. Existe, tá ligado, mano? Porque hoje a gente tá se organizando como uma empresa, tá ligado, mano? Tá ligado? Como uma produtora de saúdo, mano, uma, sei lá, uma gravadora, nós somos uma gravadora também, tá ligado? Vamos nos tornar... Travou de novo, caralho. Mas eu tô te ouvindo. Mas não tô te vendo. Vamos ver se se desenrola. Parece que voltou. Vamos ver se voltou a voz. Puta, é o mesmo ciclo, velho. Sobe a imagem e depois... naquele esquema? Beleza. Depois eu vou fazer a pergunta do Caetano MC. Quanto tempo eles demoraram para ter autorização do poder público? Boa! De grão em grão a galinha enche o papo. O Caetano MC perguntou quanto tempo vocês levaram para ter autorização da prefeitura para fazer a cena de vocês. Mandar um salve para todo mundo. Todo mundo aí. Para o Léo do Vale, Suris Matheus. Salve, Bob. Volta para Jaraguá do Sul. O que achou da dia do Charles Santos? Oi, salve. Faz uma batalha ao vivo agora. Ô, Bob, você tá com voz? Não tá. Nós estamos aqui de grão em grão aqui tentando aí produzir umas informações aí, mas vamos lá de novo. Mas aí várias ideias fodas já sobre sobre como a parada da entrega para se organizar. Isso é bem bem massa. Desculpa, galera. A entrevista tá zoada, mano. Tá travando aqui do nada, mano. Ao vivo é isso mesmo. Pode acontecer. Tá ok? Mas vamos dar continuidade. Ô, Bob. Tá chegando aí? Vamos ver o que acontece. Oi? Já vem. Eu vou fechar a live inteira. Ah, parece que agora foi. Comecei em fechar a minha live inteira. E tá travando pra caramba. Vamos ver agora. mais uma tentativa. E aí, mano? E aí, Bob? Acho que vai, hein? Pô, tomara que sim. Mudou o cenário aí. Mudou. Vim aqui pra cima. Vou pegar tudo aqui. Não, mas ficou pra mim bastante nítida essa parada da entrega e que não tem como evitar os BOs e que o próprio tipo de trampo vai meio que aproximando às vezes quem até já tá dentro e afastando quem não tá na vibe, né? Exatamente, brother. A sintonia da Batalha da Aldeia pra formar a equipe que é hoje. Teve pessoas que entraram, mano. Não conseguiram se adaptar. Teve pessoas que cometeram muitas falhas. Tipo, que prejudicaram a parada e não tinha como perdoar. Enfim, velho. Vários acontecimentos, né, mano? Mas hoje a gente engessou a parada, mano, e tamo trazendo só profissionais mesmo que sabem muito mais coisas que nós pra gente crescer, tá ligado, mano? A parada. Então a gente tá buscando estruturar a equipe com pessoas que não vão fazer parte da organização da BDA, mas sim fazer freelances, trabalhar em prol de melhorar o produto, tá ligado, mano? Porque a gente tá evoluindo pra caralho. E sobre a prefeitura, brother, que você tinha perguntado, até hoje, mano, nós não temos uma comunicação sadia com a prefeitura, mas nós temos uma pessoa que trabalha lá dentro que representa a BDA, tá ligado, mano? E, tipo, são poucas pessoas que estão dentro do sistema que lutam pelo hip-hop de verdade, sabe? Sim. E é o Bartô, mano. O Bartô é uma pessoa que, tipo, ele faz parte da Coordenadoria da Juventude e ele apoia a gente faz mais de dois anos, vai fazer três anos que ele tá com a gente aí. E, cara, ele conseguiu as liberações pra gente, ele que bate o pé e bate de frente lá com todo mundo lá dentro, porque todo mundo quer derrubar a Batalha da Aldeia lá dentro da prefeitura, tá ligado, mano? Os secretários do governo não gostam do movimento porque sabem que a gente faz aglomeração de pessoas e isso pra eles não interpretam de maneira positiva. Eles não querem saber que aquilo ali é cultura. Eles enxergam pelo outro lado, tá ligado? Mas eles enxergam pelo lado da maldade mesmo, sabe? Sim, entendo. E como que vocês lidam, assim, por exemplo, com essa questão que sempre rola, às vezes, do cara passar de um baseado e tem criança e tem terceira idade? Como é que vocês fazem esse controle no decorrer da batalha? Então, brother, a nossa parte é fazer o quê, irmão? Fazer o movimento cultural e através do microfone, né, mano, que eu tenho ali a voz, eu vou e faço a conscientização. Eu peço encarecidamente, mano, pra ninguém fazer o uso de drogas ali porque tem criança, tem família e, meu, aí vai da consciência de cada um. Nosso trabalho a gente tá fazendo. Agora, a guarda municipal tinha que estar ali em cima, mano. Nós não ficamos bravos dos guardas ali. Eles têm que ficar mesmo, eles têm que trabalhar com a gente ali em comunhão. Se tiver alguém fumando, vai à borda, mano, tira o cara dali, mano, faz o proceder, tá ligado? Só que a gente não tem apoio de ninguém, mano, então eles deixam a parada acontecer pra depois ficar falando mal. Só que a gente tá trabalhando sozinho. A gente precisa do poder público também ajudando a gente com banheiro químico, a gente precisa de uma segurança, tá ligado? A gente precisa de grades e a gente consegue 10 grades que é pouquíssimas grades, a gente consegue. O som que a gente tem é do próprio Bartô, que é da Coordenadoria da Juventude, tá ligado? Que é particular do Bartô ali, que ele joga lá dentro da Coordenadoria e ele leva pra gente toda segunda. A gente conseguiu agora uma doação de caixa do Thiago Ventura, tá ligado, mano? E tamo investindo em mais outras caixas que vai chegar. Pô, da hora. Aí nós investimos em iluminação, que a gente tem o LED, tem a captação da voz, temos uma mesa de som, a parte que o áudio da BDA, a gente capta tudo na mesa, porque na entrega pro público da internet, se a gente for colocar o microfone aberto pra todo mundo, vai ficar muito chiado, vai ficar horrível, tá ligado, mano? Então a gente já fizemos um tratamento do áudio. Tem todo um trabalho por trás, tá ligado, mano? Então nós somos independentes, tá ligado, nessa questão. A prefeitura ajuda a gente com menos que o básico, tá ligado, mano? Mas ajuda um pouquinho, não posso reclamar também, mas poderia ser muito melhor, tá ligado? Por nós sermos a maior batalha do Brasil, mano, nós tinha que estar com uma estrutura, cara, mágica, tá ligado? Pra ser um show toda semana ali, gratuito, mano, movimentar cultura, lazer, turismo, porque a gente traz pessoal pra caralho de fora, aqui pra Barueri, tá ligado? Enfim, é isso, mano. Pô, muito massa. Teve um menino que perguntou, eu vou emendar a pergunta dele com a minha, que a gente tem vários fatores em comum, e eu sempre começo de um jeito que eu esqueci de começar com você, que é se você lembra de onde a gente se conhece. Eu lembro que a gente conversou de verdade, mesmo no Rio de Janeiro, não foi? Foi. Foi. pro Nacional de 2018, não é isso? Foi, foi isso mesmo. Até então, eu conheci você na internet só. Massa. Foi da hora de conhecer. Da hora. Foi massa conhecer você também, toda a galera, Big Mike, fiz uma amizade com o Big Mike lá no Rio, foi bem massa. Os moleques do Rio também, um salve pro Rio aí, molecada firmeza. Queria fazer uma segunda pergunta pra você, né? Tava falando das paradas em comum. Nós dois somos professores de educação física, nós dois somos do interior, nós dois não somos, nós somos menos jovens do que a maioria do hip hop. E nesse sentido, eu queria saber, eu queria que você falasse pra galera, que o moleque perguntou aqui como que ele faz pra batalhar, e daí já queria que você falasse um pouco sobre como que fomentar a sua cena local te levou pra cena que você tá hoje, porque eu sei que você começou fomentando a sua cena em Tupã, como eu comecei em Terascaba. Sim, sim. Cara, em Tupã, velho, a primeira geração do rap, eles estavam desativados, mano, os caras não faziam mais nada, tá ligado? E eu vim do rock em 2008, ali tinha a banda, tudo, aí em 2010 virei fotógrafo, aí eu trabalhei até 2011, 2012 como fotógrafo, e, cara, eu já tava sentindo falta de escrever, porque eu sempre sempre falei eu que acompanhava, não sei se eu tô falando certo, eu que escrevia as letras, né, mano, sempre gostei de escrever as paradas, e aí eu tava sentindo muita falta de escrever, meu, e falei, meu, preciso muito voltar, tá ligado, mano, a canetar, fazer alguma parada, e meu amigo me incentivou a fazer rap, tá ligado, o Luquinha lançou uma música lá, velho, com beat da internet, tá ligado, mano, fez um som mó brabo e me incentivou a começar, aí eu falei, mano, será que eu entro no rap, irmão, porra, velho, tipo, sempre gostei de rap, mano, sempre, minhas bandas preferidas eram de rap com rock, tá ligado, todas, as minhas preferidas eram rap com rock, e eu falava, caraca, mas, mano, pra eu entrar no rap, brother, eu tenho que, mano, estudar, tá ligado, mano, eu tenho que saber como entrar no rap, eu não vou poder chegar da noite pro dia e falar, vira MC, e eu tinha medo, tá ligado, mano, aí eu falei, mano, não vou, peraí, o que que eu faço, mano, comecei a pesquisar, tá ligado, pesquisar, pesquisar, eu já conhecia racionais, facção, realidade, tá ligado, eu já conhecia, mano, mas, mano, eu precisava saber mais da cena, tá ligado, o que que tava rolando em 2012, o que que tava acontecendo no Brasil ali, naquele momento, onde eu ia me situar se eu entrasse no rap, tá ligado, aí eu comecei a ligar pra caralho, mano, não sabia nem que era sample, brother, eu não sabia nem que era, nessa época aí de 2012 que eu entrei, eu não sabia o que era sample, não sabia o que que era agulha do DJ, não sabia nada, mano, não sabia o que que era toca disco direito, mano, não manjava porra nenhuma, brother, não manjava, por isso que eu comecei a querer me interessar mais, e hoje você vê a molecada aí, brother, eles decoram a rima da internet, faz um bagulhozinho ali, já coloca MC lá, fala que é MC, tá ligado, mano, é isso que eu acho engraçado, e eu tenho certeza que é isso que você quer entrar, nesse assunto que você quer entrar, né, mano, isso, tá muito fácil, na internet, na minha época, mano, a internet não tava em alta ainda, 2012, o YouTube tava bombando já, o YouTube bombava em 2012, mas o rap era um nicho oculto, tá ligado, era um nicho que ninguém assistia, velho, ninguém ia atrás de rap pra procurar grupos novos, era sempre os mesmos, sim, Racionais, tá ligado, os antigos ainda faziam sucesso no YouTube, ainda naquela época, e aí começou a aparecer, Conecrio, começou a aparecer, Projota, Emicida, Rashid, essa geração aí começou a ficar muito forte, tá ligado, mano, muito forte, e aí eu comecei a ouvir bastante, comecei a apreciar, ela falava, caraca, mano, olha como o rap desses caras é diferente do rap que eu já ouvia, que eram os Racionais e pá, mano, o rap do Projota, o rap do Rashid, do Emicida, já era outra parada, eu falava, caralho, que foda, aí eu falava, caralho, mano, olha esses moleque aqui do Conecrio, mano, os caras falando de maconha, mano, os caras falando de doce, os caras falando de polícia, de uma outra forma, mano, de tipo, assuntos que nunca eu ouvi, tá ligado, dentro do rap, eu falava, caralho, mano, olha isso, como que é possível, mano, os caras falam disso, velho, sendo que, você viu que os caras, já vinha, já vinha, vários caras brancos, tá ligado, mano, Costa Gold, naquela época, Raikais, já tava em 2012, 2013, ele 30 a 30, eu já comecei a ver toda essa cena, dos moleque, antes deles ficarem famosos, já conhecia todos eles, assim, tipo, da internet, sabe, então, eu já tava ali, quem fazia bastante época, fazia sucesso na época que eu entrei, hoje, Jamés Ventura, em 2012, 2013, tava bem forte também, Dom Cezão, esses caras que estavam movimentando a cena, em 2012, 2013, aí eu já, caraca, mano, pode cair, velho, fiquei situado, aí eu comecei a me sentir confortável, mano, aí eu fiz a primeira música, original mesmo, com os parceiros, gravamos, e pá, vimos como foi a aceitação da galera ali da região, depois, mano, começamos a fazer sucesso na região ali, velho, começamos a viajar pra cidades em volta, fizemos show em Presidente Prudente, fizemos show em Marília, fizemos show em Assis, fizemos show em Regente Feijó, mano, cara, muitas cidadezinhas, no norte do Paraná, a gente foi pra Londrina, fomos pra Bandeirantes, no Paraná, mano, fizemos uns, quase 100 shows, assim, tá ligado, em dois anos de grupo, foi o Tribo 13, que eu não entrei sozinho, eu não me senti seguro, de começar a fazer rap sozinho também, eu falo assim, mano, eu vou entrar no rap, mano, mas porra, velho, eu vou entrar sozinho, mano, será que vira, mano, e pra isso, eu achei que foi a melhor escola da minha vida, foi o meu primeiro grupo de rap, foi a minha melhor escola, porque, tipo assim, grupo de rap, brother, foi eu e o Caim, o primeiro grupo, tá ligado, eu, com 23 anos, entrando tarde no rap, tá ligado, entrei tarde, ó, a cobrança, que os caras tão chamando aqui do lado, o vizinho, mas assim, eu entrei com 23 anos no rap, depois de ter me formado na faculdade, tá ligado, mano, tipo, a parada, tipo, nunca é tarde, tá ligado, aí, eu, aí eu trombei o Caim, mano, o Caim tava com 15 anos de idade, ele já tinha, ele já tinha o Speed Flow, eu já tinha o Flow, mais cadenciado, então, era os opostos, que faziam uma parada junto, e dava muito certo, tá ligado, mano, o grupo Tribo 3, era um grupo mó da hora, mano, eu trazia mais as ideias, e o Caim trazia mais os flows, e a gente equilibrava isso, numas músicas da hora, que abordava vários temas, então, mano, deu muito bom, sabe, e aí, cara, o grupo foi legal, só que aí chegou uma hora, que foi em 2015, o grupo começou em 2013, em 2015, o grupo já não tava, numa sintonia mais da hora, a gente tava mais se juntando, pra cada um cantar suas músicas, e um fazer dobra do outro, em vez de fazer as músicas junto, sabe, e aí, não tava rolando mais sintonia de grupo, e aí, o Caim, eu quis seguir carreira solo, e eu falei, pô, demorou, é isso, e a gente sempre trocava ideia, mano, eu e o Caim, a gente sempre foi muito sincero com o outro, eu falava, mano, eu não tô feliz aqui, no interior, eu não me vejo aqui, e eu tenho certeza absoluta, que a mulher da minha vida, não tá aqui, nessa cidade, tá ligado, mano, e aí, eu comecei a reclamar tanto, e falar que não queria, tipo, mais viver ali, que ele já começou a olhar o futuro do grupo, sem mim, tá ligado, mano, então, ele já foi desencanando automaticamente, de tantas coisas que eu falava, que eu queria sair de Tupã, que eu não, não tava muito feliz lá, aí ele falou, ah, então eu vou fazer solo, eu falei, demorou, mano, é isso, vida que segue, e foi bem na época que eu conheci minha esposa, pela internet, tá ligado, mano, conheci ela pela net, mano, no Tinder, tá ligado, mano, da hora, conheci ela pelo Tinder, e aí, mano, eu fui, eu tava trabalhando pelos Correios, né, mano, que eu era carteiro, eu tava trabalhando aqui, eu tava em São Roque, aqui, na região de São Roque, e aí eu conheci um carteiro doidão, que fumava uns baseados, gente boaça, me chamou pra colar na casa dele, era de Tapevi, aí na hora que eu colhei na casa dele, a gente começou a churrasquear, tomar umas, e aí eu ativei o Tinder, né, mano, aí bateu a Daisy, e Tapevi, o cara bateu a Daisy, e Barueri aqui do lado, tá ligado, Tapevi e Barueri é 3km de distância, assim, bem perto, aí eu conheci minha esposa pelo Tinder, e cara, tive um, se apaixonamos, velho, e aí, em menos de um ano de namoro, eu já tava morando aqui em Barueri, tá ligado, e fundei a Batalha da Aldeia, com 3 meses que eu tava aqui, tá ligado, mano, eu tava depressivo, não fazia mais show, tava com a carreira parada, era casa, trabalho, trabalho, casa, ônibus, trem, coisa que eu nunca tinha entrado na vida, eu andava ali de motim, do banho, eu chegava nos lugares em 3 minutos, 5 minutos, eu chegava nos lugares, aí aqui era trem, era ônibus, aquele estresse, aquela adaptação sinistra, e eu, mano, não consegui, velho, me adaptar de cara, tá ligado, e eu tava sentindo muita falta da minha liberdade, que eu tinha de ir e vir, de ter meus amigos pra todas as horas, de fazer rap, de fazer show, e aqui eu tava do nada, do zero, aí foi quando eu tava chorando, já desesperado, meu cunhado, velho, falou, mano, calma, brother, você vai conhecer as pessoas ainda, mano, você tem que ter calma, vou te apresentar um amigo meu, chamado Giovanni, ele é skatista, mano, ele gosta pra cara de estar na rua, ele conhece bastante gente aí do rap também, vou apresentar vocês dois, mano, e aí, velho, vamos ver o que dá, aí ele apresentou o Giovanni, mano, e a gente, tipo, já se identificou logo de cara, que ele também é do rock, e o Giovanni já veio do rock, aí já começamos a trocar várias ideias, e eu falei, pô, mano, vamos fazer uma batalha, mano, aqui em Barueri, mano, vamos fazer algum movimento acontecer, velho, tá precisando muito, e ele me ajudou, tá ligado, a gente foi junto, na praça, com o caderninho na mão, raça, velho, abordando as pessoas, e aí, mano, desculpa atrapalhar a conversa de vocês aí, vocês sabem rimar? tal, as pessoas tudo com vergonha, não, não, nem sabe, ó, desculpa aí, tal, sempre quando tinha alguém que sabia rimar, as pessoas apontavam, tá ligado, falavam, esse cara sabe, ó, aí nós, ô, vamos brincar aí, velho, vamos rimar, cara, não, não, eu falo, não, brother, não é batalha, mano, é roda de freestyle, mano, free verse, mano, você pode falar o que você quiser, falar da vida, falar de qualquer coisa, vamos, mas, cara, então, beleza, beleza, e foi assim, brother, assim que nasceu a batalha da aldeia, seis pessoas ali, aí eu e o Giovanni tivemos que entrar na roda pra completar oito pessoas, uma chavezinha de oito, porque a gente começou ali brincando, aí daqui a pouco um começou a atacar o outro, aí já fala, vamos batalhar então, porra, aí começou assim, velho, tá ligado? Pô, que louco, velho, o início da batalha central foi assim também, né, eu organizei com pequeno, e não dava número, cara, e eu comecei a batalhar assim, eu entrava pra dar número, eu tinha 25 anos já também, eu comecei a fazer rap mesmo, depois da faculdade, mano. Igual eu, cara, nossa história é parecidíssima, brother. Você acredita? Comecei a fazer rap assim, com os manos, eu tinha 22 pra 23, e aí eu comecei a fazer, começou uma central, eu tinha 25, eu lancei meu primeiro álbum em 2015, no Manos e Minas, tinha 31, e eu comecei carreira solo agora, com 35, mano. Caraca, bro, olha, caraca, que foda, hein, mano, história é monstra, hein, mano, e todo mundo, todo mundo do freestyle do Brasil inteiro, te respeita, mano, os caras, de norte a sul do Brasil, quando fala de Garnet, mano, todo mundo, caralho, velho, Garnet, velho, aquele cara é bom, mano, pode crer, pode crer, todo mundo, todo mundo, todo mundo, velho, que eu conheço, sabe de você, do seu legado, dentro do freestyle, tá ligado, mano, isso que é... Que da hora, fico feliz, e acho que também, outra coisa em comum tem a ver que, mano, comecei a fazer a parada, por amor mesmo, tá ligado, muita empolgação, e eu demorei pra reconhecer, que eu estava sendo reconhecido, as pessoas falavam, e eu não entendi aquilo, tipo, por que que as pessoas estão tão impressionadas com isso, porque eu só fazia e gostava, tá ligado? E você saia bastante da Batalha Santa Cruz também, né, mano, que você batalhava com isso. eu fui duas vezes só, por conta de... Porque é o único lugar que tinha a seletiva no estado, só tinha lá na época, né, então eu saia daqui de Piracicaba, ia pra lá, tipo assim, então eu fui uma vez, ganhei, fui pra seletiva, e daí eu perdi na seletiva. Bota fé, cara, e pô, 2012, o único canal que tinha em... Era Família de Rua e Santa Cruz, tá ligado? O canal de YouTube mesmo, era só esses dois que tinha. Aí depois ali, 2014, 2015, veio o Tanque, Museu também veio um pouco antes, em 2014 ali, tá ligado? Sim. E foi isso, cara, foi essa a trajetória. Então eu tava lá no interior também, lá em Tupã, assistindo os caras do Santa Cruz, assistindo Família de Rua, Douglas Jim, em 2012, eu já assistia Douglas Jim, tá ligado? E hoje saber que eu conheci o cara, vou fazer, lançar uma música com ele, mano, uma realização foda, tá ligado, mano? Foda. Essa música tá lançada já, ou vai ser lançada? Ela vai ser lançada quando voltar as batalhas, depois do Corona, mano, vai ser uma música muito especial, tá ligado? Chamada Hino das Batalhas, é eu, Douglas Jim, Feijó, e o Prodigio, tá ligado? Apresentadores de batalha, assim, que fizeram essa música, tá ligado? Pô, mano, que da hora, cara, eu vi a batalha. Porra, mano, vai trazer um sentimento, Garni, você, tipo assim, dá vontade de chorar, mano, dá vontade de chorar, velho, essa música, assim, você vai lembrar da sua trajetória inteira do freestyle, você vai passar um filme na sua cabeça, tá ligado, mano? Que massa, mano. Você vai sentir essa nostalgia, mano, nessa música, você vai sentir essa energia, e por estar no momento de voltar às atividades, a gente quer trazer todo esse ódio de estar parado, mano, essa parada da gente estar aqui estagnado, mano, e trazer essa música pra voltar com tudo, tá ligado? Então vai ser, o Hino das Batalhas vai ser a volta de todas as batalhas do Brasil, tá ligado? Nossa, da hora, vai ser monstro, isso eu vou aguardar, mano, vai ser monstro. É hitizada, da hora. Eu desativei os comentários pra ver se fluía melhor a conversa, e até os moleques que estavam falando, desativa os comentários aí, os caras ficam pedindo sal, enchendo o saco aí, travando a conversa. Então, a qualidade melhorou mesmo, mas se quiser, pra gente dar uma atenção, pessoa fazer alguma pergunta, nós tá aí, mano, se você quiser perguntar mais alguma coisa, tamo aí também. Demorou, então eu vou fazer uma que eu vi lá nos comentários pra você, e vou abrir, aí depois você dá uma olhada e vê se você quer responder alguma aí, que você acha interessante. Fechou. Daí, então, a pergunta que o moleque fez, o Caetano, que organiza a batalha, ele perguntou assim, mano, tem uma hora que a batalha começa meio que virar rolê e tal, a galera vai pelo rolê. como que eu posso fazer pra incentivar os MCs aí pra batalha, ao público ir participar da batalha e virar menos rolê e ter mais participação proativa? Cara, esse bagulho, em todo o Brasil acontece isso, em toda roda cultural acontece isso, e cara, é complicado, porque, mano, as pessoas, elas sabem que tem um movimento cultural ali, elas vão, marca o encontro com os outros amigos lá, e elas assistem as três primeiras batalhas da noite, daqui a pouco elas estão ali comprando goró, fumando, bebendo, esquece da batalha, tá ligado? Só que, mano, tem as pessoas que vão lá e ficam do começo ao fim ali na frente, na roda ali, mano, curtindo e aproveitando todas as rimas possíveis, mano, então essas pessoas são as melhores de todas, tá ligado? Agora, o que fazer com as pessoas que marcam rolê no movimento cultural, cara, cara, é muito complicado, mano, porque, tipo assim, é oreiada, mano, é oreiada, tá ligado? Tipo, eu não conhecia ninguém, tá ligado? No começo da BDA, ninguém me conhecia, e eu não conhecia ninguém. A praça que a gente fazia a Batalha da Aldeia, ela já tinha movimento, era uma praça que era ponto de pichação, então os caras, velho, cada um com seu caderninho, lá, todo mundo fazendo tag, tag que eu falo é, cada um fazendo o seu nome ali no caderninho, e trocando folha, os pichadores fazem isso, quando eles não tem muro, eles vai lá e faz no caderno, e vai trocando pra cada um conhecer a tag do outro, pra quando o pichador olhar no muro, ele já sabia, ó, essa tag aqui é do meu camarada ali que tava no caderno, então rolava encontro de pichador na praça, rolava encontro de funkeiro, mano, você imagina, umas cinco picape em volta da praça, com aquele funk no último, tá ligado? a batalha da aldeia nasceu numa praça, onde tinha tráfico, onde tinha menor bebendo, tá ligado? Isso já acontecia antes da batalha existir, a gente usou aquela praça pra ser um ponto de cultura, tá ligado, mano? Pra ser um ponto ali de tirar a atenção de algumas pessoas do vício, e daquela mesquinice, pra ouvir rima, tá ligado, velho? E cara, ninguém me conhecia, eu não conhecia ninguém, mano, e eu meti o louco, eu gritava, velho, sai daqui, mano, quem não quer participar da roda, sai fora, mano, sai fora, velho, vaza, mano, nós não quer vocês aqui, velho, quem tá gritando aqui em volta da roda, sai fora, aí as pessoas saíam, mano, xingava, tal, mano, saía, e só ficava quem queria rima, velho. Agora, a batalha da aldeia hoje, dá umas mil pessoas ali na praça, mano, eu gritando no microfone, velho, nego, às vezes, não dá nem atenção, algumas pessoas ajudam, mas, mano, como é muita gente mesmo, velho, não tem como controlar, bro, olha, não tem como, mano, é consciência, mano, você tem que pedir na humildade mesmo, tá ligado? Você tem que pedir na humildade, não adianta você gritar igual, lá atrás eu gritava, porque eu era uma pessoa diferente, hoje, se eu ficar sendo grotesco, grosseiro com as pessoas, elas vão ser mais rebeldes ainda, mano, aí que elas vão fazer questão de beber, tá ligado? Questão de fumar. Então, você tem que chegar pedindo a humildade, tá ligado, velho? E conscientizar, velho, a galera, mano. E aí, mano, ele vira arbítrio, as pessoas vão fazer sempre o que elas querem, não tem muito o que fazer. Aí, se tiver, por exemplo, membros da equipe, por exemplo, se você tiver uma equipe ali, que vai estar ali em volta da roda, conversando com as pessoas de uma maneira educada, aí ajuda. Só que aí tem bêbado, que quando uma pessoa da equipe vai lá conversar, a pessoa já leva na maldade, já vai querer sair na mão, já aconteceu isso. Por isso que eu falo, a gente já tentou de diversas formas, mano, de ter monitores da batalha. Monitor é uma pessoa que não vai deixar ninguém fumar maconha, mas, porra, a pessoa, ela não é polícia, tá ligado? Pra ela chegar lá e cortar o baseado da pessoa. Aí dá treta, mano. Aí dá briga. Aí é foda, mano. Então, é pedir. Não tem muito o que fazer, mas tem que pedir e contar aí com a ajuda das pessoas, tá ligado? Então, velho, se você tem um movimento aí que tá acontecendo muito rolezinho, velho, sabe o que que você faz? Pega a batalha e fala assim, galera, vocês estão aqui em volta, vamos pra lá? Vamos sair todo mundo daqui? Aí sai de perto do rolezinho, mano. Aí fica aquela batalha. Aí fica aquela batalha. Não, é sério, mano, porque fica aquela batalha silenciosa, mano. Só que as pessoas que estão ali em volta, elas vão estar ali, prestar atenção na rima. E vai rolar, mano, todo mundo vai ouvir a rima, porque provavelmente, às vezes, não tem equipamento de som, tá ligado? Quem tá começando um movimento cultural, não tem equipamento de som, e as pessoas querem ouvir as rimas. Então, sai de perto daquelas pessoas que estão fazendo barulho, e vai ali curtir a batalha, mano. Essa é a minha dica, tá ligado? Pode crer. E se as pessoas que estão tumultuando, que fazem você se deslocar pra um outro espaço, tiver um pouco de noção, eles mesmos vão falar, nossa, mano, tá atrapalhando o rolê, velho. Ou vão embora, ou vão curtir o rolê direito. Sim, cara, teve umas vezes que a gente fez isso, deu certo, tá ligado? Ou se não, pega a plateia, tá ligado? Pega a plateia, fala assim, galera, vira, todo mundo pra trás, vira de costas pra essa plateia, pra essa galera aí, que tá fazendo barulho, e vamos gritar no três, ó, como que nós falava, é, batalha não é rolê, tá ligado, mano? A gente gritava no três. Um, dois, três, batalha não é rolê. Aí ficava todo mundo quieto assim, tá ligado? Aí voltava, dava dez minutos, todo mundo, não tem como, velho. Mas tem que ser profissional de escola. É, né, não adianta, né? Professor de escola. Ô, Bob, vê se tem uma pergunta aí, é, o, o Flávio falou aqui que primeiramente nós que somos seus fãs não enchemos o saco, mas eu não sei o que ele entendeu, mas é só falar que o pessoal falou que o pessoal que tava pedindo rolê, pedindo o saco e tava enchendo o saco pra eu fechar o negócio, aí eu fechei e voltei. Mas só pra, só pra organizar, igual se faz na batalha. E agora, tem alguma pergunta aí que você, que você gostaria de responder que você tá vendo aí no display? Cara, na verdade o chat desapareceu aqui pra mim, eu não tô vendo mais chat aqui não, já faz um bom tempo, tá ligado? Pode crer. Então eu vou, vou fazer a última aqui. Pode escolher, pode escolher, pode escolher. É, eu gostei uma aqui do vulgo D7MC, que ele fala assim, Bob, o que fazer quando sua batalha tem vários talentos, mas o público não dá a mínima porque só ligam pros famosos? Cara, ah, mano, isso daí acontece também, tá ligado, brother? É um processo, eu vou falar como que é o processo, tá ligado, mano? Começa assim, a batalha começa com todo mundo do mesmo nível, ninguém é famoso, ninguém tem relevância, e tá todo mundo ali fazendo o seu trabalho. Aí, um ou dois MCs começam a se destacar, porque, mano, a vida é assim, tá ligado, mano? Você tem lá cem pessoas, dessas cem pessoas, quem vai virar de verdade, pode ser nenhuma dessas cem, uma pessoa, duas, e se der mais de cinco pessoas ali, dessas cem, mano, que virou de verdade, mano, isso aí é um fenômeno, tá ligado, mano? Já é um bagulho que, tipo, não tem como dar certo pra todo mundo, velho, não tem como, velho, você, pra você ser o melhor, você tem que ser o melhor, e, cara, você tem que ter o gosto da galera, velho, não adianta você ser bom de rima, se você é um pau no cu, como pessoa, se você, mano, você tem que ser um pacote completo pra você fazer sucesso, tá ligado, mano? Tem que ser um pacote completo. Aí, beleza, aí você começou do zero com todo mundo, aí, esses um ou dois começam a fazer sucesso, e a galera começa a votar só neles, começa a ter panelinhas só pra esses. aí esses dois crescem muito, tá ligado? Bob, eu vou só fechar e abrir, porque a conversa vai fechar sozinha, por causa que deu uma hora, pra você continuar. A responder. Entendeu? Já deu uma hora de transmissão, é tipo isso? É. aí eu vou fechar e abrir pra você concluir. Obrigado.